Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem com você? Os versos de hoje estão no livro de Salmos, capítulo 119, versos 169 e 170. Chegue a ti, Senhor, a minha súplica, dá-me entendimento segundo a tua palavra. Chegue a minha petição, a tua presença, e livra-me segundo a tua palavra. Através dessas palavras, o salmista expressa um profundo desejo e um incrível pedido. O seu desejo era que a sua súplica e petição chegasse à presença de Deus, para que seu pedido fosse atendido. E qual era o seu pedido? Era por entendimento dos propósitos de Deus para a sua vida. Esse desejo e esse pedido do salmista nos fazem pensar em duas questões muito importantes. A primeira tem a ver com os pedidos e as súplicas que fazemos a Deus. Todas as vezes que nos aproximamos de Deus com os nossos pedidos e súplicas, sempre ficamos esperando por uma resposta positiva. E quando a resposta é negativa, nem sempre paramos para considerar o porquê. O porquê Deus não nos deu uma resposta diferente daquela que nós estávamos imaginando. O correto seria analisarmos cuidadosamente, segundo a palavra de Deus, a causa de não termos recebido aquilo que pedimos. Por que eu estou dizendo isso? Veja que declaração interessante nós encontramos no livro de Tiago, capítulo 4, verso 3. Ali Tiago diz o seguinte, Pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. Aqui está uma resposta muito direta e clara do porquê muitas orações são respondidas negativamente por Deus. Quando fazemos nossos pedidos e súplicas motivados pelo nosso egoísmo, nada receberemos de Deus. Isso é muito sério. E não podemos culpar a Deus, porque a razão de não recebermos está em nós mesmos. Então, se quisermos alcançar o favor e a graça de Deus, precisamos nos aproximar dele com humildade e submissão. E você sabe qual é a melhor maneira de demonstrar essa humildade e essa submissão? Você demonstra humildade e submissão quando se submete completamente à vontade de Deus. Por isso, ao suplicar qualquer coisa a Deus, a sua atitude deve ser, Senhor, eu estou pedindo isso, mas me conceda somente se for da tua vontade. E isso precisa ser sincero, porque Deus conhece o seu coração. Alguém disse com muita sabedoria que o objetivo das nossas súplicas não é fazer com que a nossa vontade se cumpra no céu, mas sim que a vontade de Deus se cumpra em nossa vida. Então, quando temos essa humildade, Deus nos dará, pela sua palavra, o entendimento para compreendermos o sim, o não ou o espere um pouco de Deus. Isso nos livrará de ficarmos zangados com Deus, porque Ele não nos obedece ou não nos responde segundo aquilo que pedimos ou desejamos. Então, se hoje está faltando uma compreensão clara dos propósitos e da vontade de Deus para você, seja humilde e vá à presença de Deus e no momento certo você vai compreender. Então, se você precisa hoje dessa compreensão ou deseja ser fortalecido para continuar firme e não desanimar, eu quero orar por você. Feche os seus olhos e ore comigo. Querido Deus, querido Pai, obrigado porque o Senhor tem toda a vontade para mostrar para nós qual é o teu propósito para a nossa vida. E nós queremos começar essa oração te pedindo perdão, te pedindo desculpas por muitas vezes fazermos um julgamento errado do teu caráter, da tua bondade, do teu amor. E o fazemos isso quando muitas vezes nos indignamos porque a tua resposta é negativa ou simplesmente o Senhor se silencia diante das nossas súplicas. mas entendemos, Pai, pela tua palavra que quando nós humildemente e de forma submissa nos aproximamos do Senhor, o Senhor sempre vai realizar o melhor pela nossa vida. O Senhor vai nos dizer sim, não ou esperem um pouco. E mesmo que a resposta seja contrária àquilo que nós imaginávamos ou desejássemos, nós vamos ter a certeza de que será o melhor para a nossa vida. O Senhor nos dará essa compreensão, o Senhor nos dará esse entendimento. Então, Pai, ajude-nos nesse dia. O Senhor sabe melhor do que nós mesmos tudo aquilo que está tirando o nosso sono, a nossa paz, tudo aquilo que nós estamos buscando ansiosamente por uma resposta. Então, Pai, dá-nos, através da nossa humildade, da nossa submissão, dá-nos a clareza que precisamos, dá-nos o entendimento que necessitamos para continuarmos firmes caminhando ao teu lado, para continuarmos firmes te seguindo, procurando fazer a tua vontade acima de qualquer coisa. Então, Deus, tome a nossa vida nas tuas mãos mais uma vez hoje. Nós te pedimos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus porque não tem coisa melhor do que conhecer a vontade de Deus e descobrir pela nossa humildade, diante da presença de Deus, de submissão, qual é o desejo dele para a nossa vida. Então, coloque a sua vida hoje nas mãos do Senhor e Ele vai te fortalecer. Ele vai te ajudar em sua caminhada em mais um dia. Não esqueça de compartilhar aí os nossos, no nosso chat, os seus pedidos, os seus agradecimentos. Deixe abaixo aí também as bênçãos que Deus tem derramado sobre você. e com a bênção de Deus, nos encontraremos em nosso próximo Minutos de Esperança. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe Esperança.